As maiores lideranças empresariais falam a Jovem Pan no Conselho de CEO. Confira um trecho da entrevista com Kleber Moraes, CEO da AWS no Brasil. Antes da pandemia, ainda tinham alguns empresários e empresas que eram meio reticentes a tão falar da transformação digital. Como é que está isso hoje? O empresário brasileiro tomou consciência de que é necessário, de fato, fazer essa transformação? Me conta um pouco da tua experiência, das conversas que você tinha antes, das conversas que você tem hoje. Como é que está isso? Carlos, é interessante que eu chamo isso de uma jornada. Eu estou fazendo dois anos e meio de AWS e no começo, há dois anos e meio atrás, quando a gente falava do conceito de nuvem, falava do conceito disso que a gente falou, dessa flexibilidade, de colocar a inovação como um diferencial competitivo. Acho que existiam um pouco mais de barreiras, uma preocupação maior, que muitas vezes passa por dois aspectos, depois é importante a gente comentar que é a questão cultural e a questão das pessoas em si. E num momento onde há praticamente dez meses atrás, todas as empresas se viram obrigadas a operar remotamente, a ter que inovar os seus negócios, esse empresariado brasileiro, ele, eu diria para você que ele foi forçado, tem sido forçado a caminhar por esse lado dessa digitalização. E é para você que não tem mais opção. As empresas que não se tornarem mais ágeis, as empresas que não inovarem, elas não conseguirão sair desse ciclo. Isso aconteceu, acho que a gente pode voltar um pouco na história, no advento da bolha da internet, onde algumas empresas tiveram impacto e muitas delas saíram fortalecidas desse processo. Acho que o processo é o mesmo agora. É entender que a inovação faz parte da sobrevivência, vamos chamar assim, que a agilidade em atender o cliente da melhor maneira possível, é questão de sobrevivência das empresas e sair de uma forma mais, sair de uma forma diferente. Conselho de CEO. Toda terça-feira às 16h30 na Jovem Pan e também na Panflix.